Bom dia, estamos aqui para fazer uma apresentação do Futuro Moto Romeo Agrale Furgovan 6000, modelo, ano 2004, Fabine, veículo em bom estado de conservação, 50 mil km, peguei ele, andei do Rio Branco no Acre até aqui, Lucas do Rio Verde, andamos 2020 km, tudo certo, só abastecemos e andamos, uma antena aqui, de rádio PX, deve ser muito potente, que esse veículo era da Polícia Federal, era um escritório ambulante da PF, aqui, já veio com uma calha de toldo, suporte para o toldo, de pequeno tour, aqui uma porta lateral, que abre um espaço de um metro e trinta, aqui, porta traseira, traseira dela, tudo muito forte, ressaltando o estilo de dobradiça aqui, muito boa, uma porta traseira, a outra aqui, com um sistema muito forte, aqui temos um metro e noventa de largura, 1,80 de altura, e 4 metros livre de comprimento, já tem aqui a evaporador do ar-condicionado, e aqui, temos também, um quadro de comando aqui, uma caixinha com 14 disjuntores já instalados, fusíveis, uma janelinha, aqui a divisão da cabine para o furgão, já tem uma janela lateral, outra janela na porta, outra janela na porta, e outra janela na porta dos fundos, é, é isso aí, futuro motorhome, Agrale Furgovan 2006, ano 2003, modelo 6000, Furgovan 6000, da Agrale, marca, ano 2003, vamos dar uma olhadinha na frente dele, fechadura robusta, é, aqui ó, Agrale, 100% nacional, e aí, tá bom, 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 tá bom Vamos lá.